Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 16 e 20. Hoje é 9 de setembro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Se você ainda não é cliente da Banca Real, vem para a Real. 50% de bônus na primeira recarga e isto é imperdível. As melhores tradicionais, as melhores promoções, as melhores cotações. Chame o Thomas. 43-99-673-4231. 43-99-673-4231. Chame o Thomas e venha você também para a Banca Real. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.